Hoje é o dia mundial da luta contra o câncer e a Femama convida todos brasileiros a participarem da campanha do ICC, ao qual a Femama é vinculada, uma campanha a nível mundial, onde nós queremos mostrar que o Brasil está totalmente engajado na luta contra o câncer. De que forma você pode contribuir? Postar nas suas redes sociais o que você pode fazer para contribuir nessa luta. Exemplos de cartazes, escrever na sua mão, construir murais com várias postagens das pessoas e postar nas suas redes sociais, porque dessa forma nós vamos mostrar ao mundo que os brasileiros também estão na luta contra o câncer. Obrigado. Obrigado.